É hora da gente falar em saúde. Ai, ai. A gente precisa precisar pela memória essas histórias que nós vamos tendo e vivendo, né? As situações que a gente vai vivendo no dia a dia, principalmente no amor, precisam ser guardadas na memória. Agora, tem mulher que tem uma memória que guarda uns 70 anos pra trás e uma hora cobra, gente. Você conhece uma escola que ensina como lidar com a memória? Pois é, aqui em Curitiba já existe. Memória precisa ser exercitada. Dá uma olhada. Há três anos, a Adriana estuda com o objetivo de passar em um concurso público. São seis horas por dia. Mas, de uns tempos pra cá, a dificuldade de concentração a fez buscar ajuda. Se matriculou em uma escola especializada em treinar o cérebro. O ábaco, ele ajuda você a se concentrar, né? E como a gente sempre faz essa atividade, então ajuda bastante. Além da concentração, a memória também está melhor. Em sala de aula, são atividades focadas em reprogramar a maneira como o cérebro aprende e armazena cada informação. Porque você sempre está em atividade, sempre está exercitando, então pro cérebro isso é bom, né? Porque você está aprendendo coisas novas. A Paula, que é educadora, fala mais sobre a neuróbica ou a ginástica pro cérebro. O ato da gente fazer algo que você já está acostumado a fazer, mas de uma forma diferente. Então, aqui nós fizemos contar até um, dois, três, né? Se divertindo, pulando, batendo palma, dando risada. A gente pode também entrar na sala de aula andando de costas, por exemplo. Praticar o ábaco com os olhos vendados, pra que a gente possa estimular novas conexões cerebrais. Os exercícios pro cérebro devem ser diários, mas essa musculação não tem que ser pesada e nem cansativa. Os jogos de tabuleiro, como o triminó e o território, são ideais pra quem quer treinar os neurônios brincando. As brincadeiras lúdicas despertam a atenção do Maurício, que vem com a mãe Cláudia pra aula de ginástica uma vez por semana. E os resultados já começaram a aparecer. Quando a gente faz diariamente, parece que já vai melhorando, melhorando o foco em tudo. Você percebe a diferença no trânsito, você percebe a diferença até quando vai estudar mesmo. Você consegue focar sem prestar atenção em barulho, sem que nada à volta atrapalhe. A aeróbica pro cérebro não é só indicada pra pessoas jovens, não. Também é pra quem já passou dos 60 a 70 anos e reclama dos lapsos de memória. Se a pessoa fosse ter algum sintoma de uma doença como Alzheimer, por exemplo, daqui 5 anos, por exemplo, é possível que fazendo treino para o cérebro, ginástica para o cérebro, que isso se postergue e aconteça daqui 10 anos, por exemplo. Vamos conversar com a dona Rafaela Moron. Rafaela Moron, isso, exercício de ginástica. É o que é pra você fazer, porque é o seguinte, além disso, Rafa, eu quero no fim... Eu vou falar já, puxa pela memória aí, como é que você ia conhecer o Dom Felipeta? Tem que lembrar, se você não lembrar, vai dar confusão em casa, Rafaela Moron, já faz exercício pra memória aí. Me pegou essa, tenho que lembrar com certeza... Como é que é o teu nome mesmo aí no estúdio, o nome do apresentador? Acho que é Rivaroli. Comecei mal, já que ia me entrar. Rivaroli, Rivaroli, Guilherme, né? Tem o nome, Guilherme? Então, é isso mesmo, Rivaroli. Mas eu vou responder a tua pergunta, claro que eu lembro, né? O Felipeta, pra quem não sabe lá, quem tá assistindo aí, é o meu excelentíssimo, certo? E aí, claro que eu sei como eu conheci, eu conheci no elevador do meu prédio, viu, Rivar? A gente tem que lembrar, tem coisas que a gente não esquece jamais. Já outras, por exemplo, a memória vai embora. Quem tá em casa, por exemplo, se ela aqui lembra o que almoçou ontem, eu já tenho que pensar aqui um pouquinho pra conseguir lembrar. Antes de ontem, por exemplo, é a tal da memória recente, viu? Agora, Rivaroli, olha só que interessante. Eu estou aqui numa universidade de Curitiba, fica no centro da capital, e tem aqui vários cursos pra idosos, pra pessoas da terceira idade. Um desses cursos é a oficina da memória, mas no momento eu estou aqui sozinha na sala, não é que o pessoal esqueceu da aula, nada disso. É porque a gente veio justamente conversar sobre a importância da ginástica cerebral aqui com a responsável por esse curso, que é justamente a Isabelle Rolim, psicóloga. Isabelle, a gente vai falar então um pouquinho a respeito de toda essa importância da ginástica cerebral. Agora, não é só pro pessoal da terceira idade, todo mundo tem que exercitar, né? Sim, em qualquer idade é importante a gente fazer exercícios pra memória. O pessoal da terceira idade, né, tem queixas relacionadas à memória de uma forma maior, né, mas esquecer é normal em qualquer idade. Só que a gente tem que tomar cuidado pra que esses esquecimentos não se tornem frequentes, né? E os exercícios podem auxiliar nisso, tanto pra que a gente não fortaleça a nossa memória, assim como outras funções do cérebro, mas também pra que a gente aprenda estratégias pra que não se esqueça e tenha momentos de saia justa, esquecer o nome de alguma pessoa, né? Nossa, esse é terrível, olhar a pessoa e esquecer, não ver o nome da cabeça, ou tá procurando uma coisa que tá na mão, que tá na frente da gente e tá lá procurando, não lembra onde é que colocou. É, isso acontece, né, e os idosos reclamam bastante disso, que tem dificuldade em lembrar nome de pessoas, e a oficina ajuda, ensina estratégias pra que se lembre de outras situações, né, não tenha situações dessa forma, assim como estimular outras funções do cérebro, porque a gente acaba estimulando não só a memória, mas como atenção, planejamento, várias outras funções. Bom, e aí, por exemplo, aqui quem não participa da oficina, tá em casa, se identificou, falou, olha, acho que era interessante que eu começasse a exercitar não só meu corpo na academia, ou caminhando nos parques, mas também a minha memória, pra garantir, enfim, né, uma vida útil, que eu consiga lembrar das coisas, não fique sofrendo, que é um sofrimento quando também a gente não consegue lembrar, e esquece com frequência de compromissos, de nomes. Aí, o que o pessoal que tá em casa pode fazer, por exemplo? Tem exercícios? Tem alguns exercícios, né, em casa a gente sempre recomenda, né, pra que a gente saia da rotina, não fazer sempre o mesmo caminho pra chegar em casa, que a gente opte por outras opções, e não ficar sempre fazendo a mesma coisa, fugir da rotina, né. Então, leituras também é importante pra fortalecer, exercitar o cérebro, tem várias outras atividades que a gente faz em casa também. Então, ler um livro, pegar um caminho alternativo pra ir pro trabalho, a história da, todo mundo fala da cruzadinha, ó, como a minha memória já falhou aqui já, ó, quem é destro, de repente usar a mão esquerda, pra poder fazer também essa mudança de rotina, desafiar o cérebro. Isso, o que é importante destacar é que às vezes a cruzadinha, a gente chega num momento onde é fácil, né, aqui na oficina a gente tem níveis de dificuldades, aonde a gente começa do fácil e vai tornando a atividade mais complexa. A gente não pode só fazer a cruzadinha e achar que ela vai ser suficiente, porque a gente tem que desafiar o cérebro o tempo inteiro. E é constante, é constante, né, um exercício, você foi lá, fez um dia, qual é a frequência que a pessoa tem que fazer pra poder ter resultado? É frequente, né, então, assim, não tem um número específico pra gente falar, né, tantas vezes na semana, mas é importante que a gente tenha um, busque isso constantemente, então, eu tenha o hábito da leitura, eu tenha o hábito de aprender e buscar coisas novas, isso que é importante. Bom, olha, rapidinho eu vou mostrar aqui que tem alguns exercícios que são feitos aqui da oficina, justamente pra desafiar a memória dos participantes. E eu, Riva, enquanto vou passar a bola pra você aí, vou ficar aqui pra tentar fazer um deles aqui, justamente com a professora coordenadora. Me deseja boa sorte, viu, Riva, que a minha memória não anda muito boa não, viu? Pois é, Rafaela, e algum sobrenome que eu esqueci, Rafaela Boron conversando com a gente pra mostrar exercício pra você, e esses exercícios, eles são fundamentais. Valeu, Rafa, obrigado!